Eu te conheci, e eu te conheci Vai lá que vai me enxabar, eu te conheci Eu te amo, me lembro atrás, volta no mar, vou lembrar de mim Vai lá que vai me enxabar, eu te conheci Deixe na casa, eu te conheci Vai lá que vai me enxabar, eu te conheci Música 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 Música